Muito bom treino, parabéns. Até amanhã, até amanhã. E aí, você não liga? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Odegrado do Savernassa do Sernassa Ele não só pode ir para o pau Não pode ir para o braço Temos um pouco de sorte Não há muito mais Um jogo do nossa brancinha A piura de Lines Pili Baitis Vamos agora Jocou Wilk Leva noção Em polo e Karne Wilka Brava o brancamento Marroco Litoral Znacomicie teraz, bardzo dobra interwencja Karca-Marskasa, a strelał Marcin Komorowski. Bardzo dobra decyzja lewego obrońcy Polonii. No, ale wskutek tej interwencji teraz Litwini będą dośrodkowywać piłka dochodząca do bramki Radosława Cierżniaka. Dobre dośrodkowanie, uwaga! I 1 do 1! Tracimy niestety bramkę, no i rehabilituje się ten, który był współwinny tego, że Polacy wyszli na prowadzenie po dośrodkowaniu Mantasa Savenasa, Arunas Klimavicius. Zdobywa z bliska bramkę wyrównującą dla reprezentacji Litwy. Widzimy, że wyskoczył wyżej od bodajże Marcina Komorowskiego, nie, od Antoniego Łukasiewicza. Na prawo, tutaj jest Garguła. Garguła do Łobodzińskiego. Łobodziński ładnie, Garguła jest już w polu karnym. Garguła! Piękna sztuczka techniczna. Bardzo ciekawy pomysł, no i niewiele brakowało, a pokonałby Żydrunasa Karca-Marskasa. Dziękuję. Dziękuję. Krótka przerwa w grze. Jeden z Litwinów ucierpiał w tej ostatniej ofensywnej akcji zespołu Żoze Kuseiro. Roger. Roger ładnie. Łobodziński jest. Zachorski! Ach! Teraz broni w znakomitym stylu Karca-Marskasa. To była najlepsza okazja do zdobycia prowadzenia Polaków w drugiej części spotkania przez sędzi Goduarta Gomesza. Zobaczmy. Oto akcja, po której Zachorski bardzo ładnie wyprzedził tutaj Widesa Alunderisa. Zrobił wszystko jak to...